O ensino profissional, para a maioria dos nossos alunos, corresponde à primeira escolha. Ou seja, terminam o nono ano e de seguida inscrevem-se no décimo ano. No nosso caso, os cursos profissionais, na maioria deles, são as suas primeiras opções. A nossa oferta educativa vai variando de ano para ano. Presentemente, nós temos cursos de técnico de desporto, de técnico auxiliar de saúde e também de técnico de vitivinícola. Os cursos profissionais são financiados pelo Fundo Social Europeu, a nível de Portugal, pelo POCH. E, nessa medida, os alunos que frequentam o ensino profissional, os cursos profissionais, têm direito a alguns apoios financeiros, que nós chamamos habitualmente de bolsas. É muito mais calmo. Logo, a gente também consegue ter mais proximidade com os professores, com os alunos. Os professores também conseguem nos ajudar porque conhecem sempre alguém daqui de perto, tanto professores como, por exemplo, enfermeiros ou assim. No meu curso técnico auxiliar de saúde, temos os posicionamentos, os higienes, transferências, etc. Depois, o estágio contribui bastante para o nosso nível profissional. Não temos só a parte teórica, ficamos também com a parte técnica. Aprendemos muito mais no estágio. Vimos coisas que nunca tínhamos visto. E aprendemos a desarrascar-nos mais. Tenho um exemplo bom neste caso de evolução, que foi, para mim, o que foi mais notório. Foi o facto de eu ter, durante o meu percurso escolar, ter feito dois erasmos. O que foi uma evolução, tanto pessoal como profissional, para mim, tremenda. Sente que passei, no total, cinco meses no estrangeiro a estagiar e, longe dos meus pais, longe de fazer as minhas coisas. E trabalhando para uma empresa, tanto pessoal como profissionalmente, para mim, foi... É um exemplo entre muitos, mas, para mim, o mais notório é ter evolução, tanto pessoal como profissional. Em termos de equipamentos, a escola, sinceramente, sempre muito bem equipada. E, mesmo dentro da minha área, às vezes, se eu preciso de um determinado tipo de equipamentos que a escola não podia fornecer, havia sempre, de alguma maneira, alguma visita de estudo, podermos ter contato com esses equipamentos. Eu penso que a oferta formativa da escola profissional Fialho de Almeida está, efetivamente, direcionada para as necessidades do mercado de trabalho. Nesse sentido, penso que há uma mais-valia para os jovens que optam pela escola, que, efetivamente, vêem as suas expectativas satisfeitas nas necessidades para a mente do mercado de trabalho. Pelo facto de estarmos num território com estas características, em que, praticamente, todos nos conhecemos a todos, em que, praticamente, qualquer contacto que nós precisemos, ou está ao alcance de um telefone, ou está ao alcance de uma conversa pessoal, num café, num almoço, num jantar, isso é uma vantagem imensa. Basicamente, conhecemos-nos todos, sabemos quem está no terreno, sabemos quem está a fazer o quê, e isso permite um contacto tão direto, tão imediato, que, às vezes, nos poupa imenso tempo para resolver qualquer problema com que possamos ser confrontados. Penso que nem haja melhor do que estudar no Baixo Alentejo, mais especificamente na Vidigueira.